Olá, Jardim 3! Hoje a nossa atividade será das árvores frutíferas. Vamos contar quantas frutas há em cada árvore e depois completar até formar 6 frutas em cada? Vamos lá? Me ajuda, tá? Primeiro, a laranjeira. Quantas frutas tem? Zero. Muito bem. Então, eu preciso que fique com 6. Então, vamos desenhar 6. 6 laranjas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laranjas, tá bom? Vamos lá? A goiabeira. Ela tem quantas goiabas? Uma. Um. Eu preciso que fique com 6. Então, vou desenhar 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou com 6. A pereira tem 2. Eu preciso que tenha 6. Então, vou desenhar 4. Vamos ver se ficou com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, aqui. A macieira. Ela tem 3 maçãs. Eu preciso que ela fique com 6. Então, vou desenhar 3. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Fiquei com 6. A mangueira. Ela está com 4. 4 mangas. Eu preciso que ela fique com 6. Então, vou desenhar 2. 1, 2. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Cajueiro. Ele tem, ó, 5 cajus. Preciso que fique com 6. Preciso desenhar, então, apenas 1. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Concluir essa parte, tá bom? Vamos agora aqui passar o dedinho. Passa o dedinho na tinta e faça o número 6, ó. Desce, faz a voltinha, faz o barrigão. Esse é o número 6, tá bom? Agora é a sua vez. Faça com muito amor e carinho e capricho. Beijos.